Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Fala aí, pessoal. Tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês. Pessoal, acabou de acabar aqui o sorteio aí que teve aí, pessoal. O sorteio aí pra sete pessoas, um dolinho. Vou estar entregando aqui agora. Toda semana tá vendo vários sorteios aqui. Parabéns aos ganhadores. E vamos iniciar o novo sorteio aqui. Vai ser mais sete ganhadores, beleza? GCreate aqui. Vamos colocar aqui. Duração vai ser de 96 horas, novamente. Vão ser sete ganhadores, um dólar. Código, um dólar, csgo.net. Código C4. Um gift card, né? Gift card, um dólar. Cara, então, velho. Entre no Discord pra participar do sorteio totalmente gratuito que tá tendo aí. Tamo fazendo doação direta também aqui pelo Discord, cara. Já teve duas doações aí no último... No último dois meses aí, teve duas doações. Foi uma de 300 dólares, uma de 100 dólares. E vai ter mais. Então, tipo, quem tá no Discord, que tá nas plataformas aí. Vou começar também com o Twitter. Vou começar... Cara, quanto mais rede social eu for abrindo, mais sorteio e doação vai ter pra vocês. Totalmente de graça. E pra quem deposita também tem bastante vantagem. Além dos brindes, tá tendo aí... Vai ter sorteio pra depositantes aqui, tá vendo? Sorteios aqui, é... Eu deixei aqui a sala de sorteios de apoiadores. Só que eu tô esperando entrar bastante gente, cara. Tipo, uma espécie de gente que vem, entra aqui no Discord e fala... Ah, depostei com o código C4. Quero participar do sorteio. Aí eu vou te dar permissão pra você participar ali, beleza? O último sorteio foi de uma AK de 80 reais e pouquíssima gente participou. Cara, então vamos lá, cara. Bora lá. Iniciando mais um sorteio aqui, mais uma vez. Tá no Discord, link na descrição. Totalmente gratuito o sorteio. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Pessoal, nova parceria do canal. Estamos fechados aí com Amorim Skins. Pra quem aí, muita gente tava perguntando aonde e como vender suas skins aí num lugar confiável, com um bom preço e que caia na hora no seu Pix. Amorim Skins, pessoal. Vai lá no Amorim. Link vai tá aí na descrição e no Discord. Entra no Discord pra ter mais informação. Fala que você veio pelo pandão. Além de você conseguir vender sua skin mais cara, você ainda vai receber um brinde meu por vender sua skin lá pra ele ou comprar a skin dele. Isso mesmo. Se você vender uma skin sua pra ele ou comprar, e lembrando que ele compra até caixas, cara. Dependendo do valor da skin, você vai receber um brinde meu de R$1 até R$50 pela sua transação aí com o Amorim Skins, cara. Sim, totalmente confiável. O cara é aí. E se você quer comprar aquela skin marota, vai lá com ele. Até encomenda ele faz. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Amorim Skins. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais vídeo. Guys, seguinte. Tô hoje mais um dia no CSGonet. Tamo com R$1.000. Pessoal, lembrando, o código C4 tá ativo. Em três dias começa a entrega de skins e os gift cards também em breve aí. Tá tendo sorteio lá, rolando sorteio lá no Discord. Quem não entrou, entra aí pra participar do sorteio. Beleza? Mano, temos uma nova caixa aqui, velho. Caixinha nova aqui. E hoje a gente vai trazer o vídeo testando essa caixinha nova. Caixinha chegou aí, acho que foi um ou dois dias. A caixinha, ela tem bem poucas unidades. R$25.000, só que ela é bem cara também. A caixinha Berb Kripric. Custa R$40.000. E, cara, parece ser uma caixa muito interessante. Então, sem muita enrolação, vamos abrir tudo dessa caixinha hoje e testar se ela é boa ou não. A gente vai ter sorte nela aí. Vamos começar. Começamos ganhando uma skin de R$30 e poucos. R$35.000. R$39.000 pagou, sem dúvida. Quase pagou com os 40% ali. Então, top pra caramba. Cara, tem M9 Black Labination. É muito bonito ser M9. Cara, aqui foi ruim. Aqui foi prejuízo. Tá. R$40.000, R$20.000. É, cara, ela custa R$39.000. A gente precisa de... R$30.000. R$28.000. R$28.000 pra se pagar, então, com um bônus aí, sem contar o brinde. Então, pelo menos R$28.000 tem que ser a skin que vem nela aí, beleza? Vamos ver. Tá, aqui foi bem ruim. Aqui foi bem ruim. Não pagou nem duas. Aqui já melhorou. R$77.000. R$111.000 e... É. Cara, R$56.000, R$112.000. É, pagou, cara. Pagou. Tirando o bônus, pagou aí. Cubílimo, mas pagou. Vamos ver aqui agora. R$5.000 dela. É uma caixa bem carinha. O Xantico, o Western Rebel. Tá, não. Dei bastante prejuízo. Duas quase se pagaram. E três. Foi mais da metade de prejuízo. Mais cinco. Tá, eu vou vender porque não era pra mim que tá aberto assim que eu vou tentar abrir dez. Cara, lembra que a gente começou com mil. Prejuízaço, tá? Por enquanto, ó. Já perdemos... Tá, perdemos quatrocentos. Eu nunca recomendo vocês abrirem desse jeito igual eu tô fazendo. Eu tô abrindo tudo dela pra testar porque é testando caixa. Então, se eu tomar prejuízo, tipo assim, é porque eu tô testando aqui, entendeu? Não tô fazendo esse vídeo só pra aprofitar, é pra testar a caixa. Por enquanto, ela não foi muito boa pra gente. É uma caixa bem cara. Então, mil dólares vai num tapa nela, velho. É muita grana e vai num tapa. Tá. Acho que não deu bom, velho. R$284,00. Gastamos R$393,00. Nem dá pra abrir mais dez. É bem cara, realmente, velho. Opa, veio o Luva, veio a K, veio o Black Laminate, veio a CIMOV. Interessante. Mas, cara, praticamente se pagou. É uma caixa muito cara, realmente, cara. MP9 Budozer. 90 dólares. E veio essa daqui, 17. Grafite, interessante. 200 dólares. Cara, vou falar pra vocês. A gente, ó, 670. A gente perdeu dinheiro ainda porque eu vendi. Duas vezes. Nunca recomendo vocês venderem o Profit. Cara, se eu vim aqui depositar 670, eu teria 938. Se fosse a primeira vez ali, eu teria 750 por aí. Então, sim, na primeira, se eu não tivesse vendido a primeira vez ali, eu teria profitado ali, tirando o bônus. Claro, o bônus sempre ajuda pra você chegar aí no valor do seu depósito, tá? Então, mano, é uma caixinha interessante, só que é uma caixinha bem cara. Não sei, velho. Entre abrir ela de 40 dólares e abrir 10 caixas de 4 dólares, dependendo da caixa, eu prefiro a caixa de 4 dólares. Ou dependendo, eu prefiro ela, tá? Aí depende da caixa que você tá querendo abrir. Mas, cara, é uma caixinha interessante. Interessante. Caixinha nova. Caixinha nova é sempre bem-vindo. A gente testa aí pra ver se é boa ou não. Vamos ver aqui se vem uma USPzinha pra nós. Não veio. Foi o seguinte, mais uma. Tá, não veio. Cara, temos 24 bônus points. Dá pra gente abrir aqui uma... Uma... Cadê? Bônus case aqui. Modo rápido. Veio pra gente uma caimã. 40? Caraca, 50 dólares que a imã, cara. Não achei que fosse tão caro, velho. 50 dólares. Vamos aqui, ó. Modo 10, modo rápido. E... Uia. Quase. Agora vem. Agora vem. É o sinal. Veio. Olha lá, pessoal. Mano, a unha alpe, cara. Mano, a unha caixa unha no CSGO.net é a melhor coisa que tem. Não tem outra, velho. Caixa unha no CSGO.net é a melhor coisa que tem. Não tem como. A unha é o segredo, velho. A unha é o segredo. Tamo com 1220. Recuperamos aí. Com mais profit em cima do inicial. Então, mano. É isso, velho. Hoje foi top. Vamos terminar aqui com uma. Eu já pensou se vem com uma? Olha. Aperto. Mas calma ainda. Temos aqui um pouquinho aqui. Dois. Uma glockzinha. Tá. É isso, então, guys. Esse foi o vídeo. Código C4. Evento rolando aí. Manos, é isso, então. Valeu. Falou. Fui. Entre no Discord. Participa do sorteio. Formular na descrição. É nóis. Fui.